Aqui na Casa Lubiani você vai encontrar a solução para a climatização da sua casa, do seu apartamento e até da sua empresa. Aqui você vai encontrar produtos com excelente qualidade, 12 meses de garantia e a venda dos melhores produtos das melhores marcas. Ar-condicionado, bebedouros, purificadores, tudo isso e muito mais, só na Casa Lubiani você encontra com a qualidade que você bem conhece. E neste frio chegou a hora de você fazer a manutenção e a higienização do seu ar-condicionado. Não perca mais tempo e consulte os preços da Casa Lubiani que está te esperando. Agora para você, cliente TV Max, olha só as novidades e promoções desta semana que a Casa Lubiani separa para você. Presta atenção neste ar-condicionado maravilhoso, gente. Ele é carro inverter, ou seja, economia para você que usa o ar-condicionado o dia todo. Você encontra ele nas opções de 9, 12, 18 e 22 BTUs. BTUs, sabe por quanto? R$ 1.799,00 ou em 10 parcelinhas de R$ 179,90. Agora, o ar-condicionado maravilhoso é este aqui da Samsung, gente. Ele é 9.000 BTUs. Na opção quente e frio você vai encontrar aqui, tanto para esquentar como para esfriar o seu ambiente, né? Agora aqui você vai encontrar ele por R$ 1.369,00 ou em 10 parcelinhas de R$ 136,90. Agora, cliente TV Max, para sair este ar-condicionado imediatamente, avista R$ 1.300,00. Não perca mais tempo e faça uma visita à Casa Lubiani, que está te esperando aqui na Avenida Rio das Pedras, R$ 1.664. Casa Lubiani te espera. Corre para cá.